olá pessoal do youtube hoje vou estar passando a dica de como você fazer uma parede acústica e drywall essa é contra parede vai usar o drywall e manta de vidro estou mostrando a guia que está sendo colocada já foi colocada do chão usou para pregar ela foi o prego de 30 milímetros prego de aço de 30 milímetros já foi colocada do chão a lateral a outra também já foi colocada agora está colocando a do teto aí foi furado aí para colocar ela foi a bucha de 6 milímetros aí você vai usar parafuso para bucha de 6 milímetros esse parafuso aí deve ter uns 40 milímetros aí já foi colocada as guias a lateral do teto e do chão agora vai estar colocando o montante aí você vai antes você vai medir 60 centímetros a distância do montante é de 60 centímetros 60 centímetros e 60 centímetros aí já foi medido aí você cortar o montante você corta do lado e corta do outro e dobra e cabe de cortar ele aí já está colocando o montante aí esse parafuso aí é metal metal para parafusar né o montante na guia aí você vai usar o parafuso metal metal aí já está acabando e parafusar todos os montantes aí usou o nível a laser para ficar niveladinha você pode estar vendo aí usou o nível a laser tem que estar deixando bem nivelada para que não dê problema na hora que você for parafusar a chapa e dá igual aí na parede aí também para parafusar o montante foi a mesma bucha aí de 6 milímetros aqui que foi colocada a guia né que usou ele também bucha 6 milímetros aí já está parafusado o parafuso aí já está sendo colocada a manta quando você colocar ela você bate um prego nela aí sim para que ela não desça aí já foi mais colocado só tem o cantinho aí bate o prego nela aí tá cortando ela com estilete cortada na largura de 60 centímetros aí prego prego de aço que usou de 30 centímetros essa é a lã de vidro já foi colocada só tem o cantinho lá agora para que tá colocando aí você pode ver que já foi colocada a manta a lã de vidro né já começou parafusar a folha de drywall aí o parafuso aí foi de aquele ttp de 25 milímetros quando você for usar mexer com a lã de vidro você pode estar usando a máscara também a distância a lã de vidro ela vem com 1,20 você pode estar cortando ela no meio fazendo os pedaços com 60 centímetros de largura aí quando você for cortar a folha você dá uma limpada nela limpada nela com com esse ralinho aí raladorzinho para fora parafusando e você corta a folha você mede a medida que você quer risca com estilete depois vai tá quebrando ela dobrou ela aí você vai do outro lado e corta aí já fez a separação aí com cortar e depois você limpa aí com esse ralador aí já tá quase já finalizando aí colocou mais a outra aí tá parafusando um parafuso de 3,5 de 25 milímetros aí o Fabiano tá cortando o outro pedaço aí quando você for colocar a primeira aí que é a da pá do chão você coloca duas chapinhas para que a placa de drywall não encoste no chão para que não pegue umidade as primeiras do chão você coloca duas chapinhas um de um lado e outro para que elas não peguem umidade aí vai ficar afastada um pouco pouco né do chão aí tá finalizando agora só mais um pedacinho já foi finalizado já todos parafusando não ainda não foi agora que foi todo já já foi finalizado né aí já tudo parafusado aí você vai colocar né intercalado aí a chapa tá vendo tipo uma ração uma ração foi uma rada né intercalada uma das outras aí tá passando a fita telada agora que tem outra também pode estar usando aquela fita né aí você escolhe na hora que você quer usar você pode estar usando a fita telada ou a fita né a perfurada né a fita perfurada aí tá a espátula que usa aí é uma espátula de 12 centímetros só que a fita essa aí você coloca ela primeiro para depois passar a massa para drywall já o da se for usar a fita perfurada aí você tem que passar a massa primeiro depois você tem que estar tirando o excesso dela aí o Fabiano usou a fita telada aí vou estar mostrando para vocês aí no canto aí pega uma parte canto a canto a metade no drywall a metade na outra parede no teto também você vai fazer a mesma coisa no teto aí pega uma parte a metade no teto a outra parte no drywall pronto para poder passar a massa agora ele está passando a massa para junta de drywall ela é uma massa pronta aí foi que eu mostrei passando a fita né agora ele vem com a massa e passa por cima da fita com essa desempenadeira aí de aço e passa também onde tem os parafusos para tampar os parafusos passa na fita e nos parafusos aí você vai estar tampando aí essa massa aí massa pronta já foi passou toda a massa e agora está finalizada aí já no outro dia já está pronta para receber a massa corrida tem que esperar um dia no outro dia já pode estar passando